Luiza Sonza rebate as críticas de Danilo Gentilha a sua carreira. O apresentador disse que a cantora é famosa por usar tangas e namorar celebridades. Nesta sexta-feira, 3, a artista falou sobre o polêmico comentário. Em algum momento, as pessoas vão ter que evoluir, se abrir, ver espaço para todos. Tentar ofender é um modo de vida retrógrado. Eu nem consigo me conectar muito. Algumas coisas nem conseguem me conectar porque disso as pessoas nem sabem do que estão falando. Realmente não sei, disse ela no lançamento de sua linha de esmaltes em São Paulo. Acho que o ego pode estragar muita coisa. Não vale a pena ter. Humildade e podemos chegar a algo maior. Meu sentimento é que é só ego, ego, ignorância e machismo. E use machismo eu quero que você cuide a si mesmo, e amar a si mesmo e entender essas coisas. Bye bye queridos e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, e deixar seu like beijinhos e até mais.